E aí, meu Deus, quem é esse? E aí, meu Deus, quem é esse? Dietor! Dietor! E aquele bicho que faz assim? Um palácio, um palácio! Um palácio, um palácio, um palácio, um palácio! Que lindade, um palácio! Dietor, eu vou te mandar pra mim, eu fico muito chateado que eu tinha mandado pro programa dele. Dietor, eu fiquei com muita pena dele e ele disse que eu tava dizendo, que é muito triste. Aí volta pro programa dele? Eu dei um tempo, eu dei um tempo, eu dei um tempo, eu tô voltando, me aguarde, eu tô voltando, eu tô voltando, eu tô no palácio, 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 outro lado porque eu tô no palácio acabou, que eu tô no palácio, ai moга, eu tô no palácio, eu tô no palácio, foi o meu Pai, acabou, eu tô no palácio, eu estou no palácio, Eu vou ouvir o vídeo. Alô, boa tarde! Alô, boa tarde! Aqui é o programa Sérgio Patrinha. Aqui é o programa Sérgio Patrinha. Aqui é o programa Sérgio Patrinha. É o programa Sérgio Patrinha. Vai bateria. Tem o que você der aqui no nosso programa? É o Boneta. É o Boneta? É o Boneta, muito obrigado. Ae! A Cora da Cora da Matheu vindo aqui com o seu som todo dia, vai estar arremessando bem. Eu estou muito ferido. Vocês, os ouvintes, esses espectadores, esses batidores, que estão ouvindo, os batidores da Rádio da Cora da Cora da Cora da Cora. Aqui, para todo o Brasil. Lá no Ceará é o Boneta. Eu sou uma pessoa popular. Bate na cara! Que é isso? Vai arremessando. É, muito novo. Sim. Sim. Esse aqui é o Zé Melo. O Zé Melo! 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 É uma pessoa maravilhosa! O Boneta, o Zé Melo! A Douto Calma, o Pedro... Aí você... Você quis que ia acabar a segunda hora do São Paulo. Então você é meu amigo Bernal. Não, continua! Isso que eu fiz... Eu estou repetindo. É, meu amigo? Não, 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 não. Eu não estou medo, não. Eu não estou medo, não. Eu não estou indo. Quem foi que falou isso? O Zé Melo! Você disse que ele estava falando isso? O Zé Melo! O Zé Melo! O Zé Melo! O Zé Melo! Eu não estou repetindo. Eu não estou repetindo. Eu não estou repetindo. Eu não estou repetindo. Até do Boneta. Bora aí! É, eu. Eu estou te batendo. Aqui é o tema. Aqui é o tema. Aqui é o tema. Aqui é o tema. Muito obrigado. Aqui para ela. Todos vocês estão me ouvindo. É, o Tio O Demo. Eu vou te falar. É uma jumenta que tem nada. O que é isso, diretor? Diretor! Eu sou o misério, diretor! Me respeita, rapaz! Isso é desviado aqui. Eu sou o misério. Eu sou o misério. Eu sou o misério. Eu sou o direito. Até do ouvinte. Você manda. Você deve ver o ouvinte. Elisão ordenhada porque ela veio. Ela veio. Rapaz. É. É. Pois é. Pois é. Acho que é uma jumenta famosa. Tem uma rusa. É uma questão de jumenta, diretor! Me respeita, rapaz! O diretor não descobre nada. Não me entregue nada. Você está muito malvado, diretor! Diretor! Você está me entregando! Sim! O ouvinte me esqueça, rapaz! Sim, ouvinte! Sim! Se você for votar em foda mais uma milha Alzoura! Sim! Escute com os campos plenários... Psicido com o meu deus! A correr da a faculdade é o junto com o seu corpo! Diretor não tem uma ponte do que eu não fiz! Eu sou o homem que me encaro. Aí quando eu sou o dinheiro que vai ser o homem eu sou o homem não estou meddã, eu vou a todo lugar. E como é que o cara, o que é que é que eu não posso, ó Me respeita, mulher Oh, não descobre não, não me entregue não Não me entregue não, como é que você pode parar no ar, uma barba dessa, aqui não me respeite Eu sou uma solidária Oh, 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 oh Eu sou um paizão que é isso Se não, você não vai poder, vai É, rapaz, eu sou, ó Aqui na minha vida, uma com certeza, aqui é o meu paizão diretor Eu invito a gente pagar... Uma coisa que eu queria que ele dê no trabalho, esse trabalho que eu vou fazer é por você. É por você. É que serve sua cabeça. É pra separar a suré... É pra separar a inteligência que eu tenho. E o juan também é... O que é isso aí? É pra tudo! É pra tudo! É pra tudo! Eu sou namorador, rapariguero! Eu sou surdo! Eu sou rapariguero! E vou chamar a casa e vou comer! Eu vou acabar com tudo meu! Você vai descobrir que a sua cabeça serve pra três coisas. Serve pra separar as orelhas... É pra namorar! Pra separar os olhos... Sim! E causar o boné! É pra rapariguar! O que mais? O que mais? Pegador, o que mais? Pra namorar com homem... Não, pra namorar com mulher... É pra chamar minha casa... E acabar com a coisa mesmo! Eu sou ruim! Depois que acabar com a coisa mesmo! Eu ia acabar com a coisa da cabeça! Eu ia acabar com a puta mulher! E tem mais coisa aí! Eu sou ruim! Mas depois que acabar com a coisa da cabeça! Boa tarde! Alô pai, peque cualzinho! Cala vitos! Não solta children! Não, masうわ onde dá! Eu morro! Oh! Eu conto! Ah... Alô! Boa tarde! Tantu rir dramatically... Sim, eu não sei dizer isso... Como ser da cabeça, saudadesmo! Eu só to bem! Graças a Deus! Com saúde! Eu vou pagar com isso aqui a Deus! Tá bem! Hã? Que negoças a Deus da fé? Que negócio é esse, rapaz? Isso aí? Vai dar certo, rapaz? Rapaz, você é raparigueira, rapaz. O que é? O que vai dar certo? Que negócio é esse, rapaz? Que negócio é esse, rapaz? Que negócio é esse, rapaz? Rapaz, não descompreendeu não. Descompreendeu não. Rapaz, descompreendeu não. Me respeite, eu tô aqui no ar, rapaz. Esse é o meu ouvinte, rapaz. Que coisa! Você me parabenizar, rapaz. Sim, porque o que é o grande artigo, meu Deus do céu, igual o seu carinho, que negócio é o que ele quer dizer que as suas orelhas tem pra quê? Rapaz, aqui é pra namorar, aqui é pra separar a inteligência que eu tenho, os olhos, e pra separar as orelhas. É isso, é pra tudo. E pra qualquer moleque namorado. Eu vou dar também. Eu sou... Eu sou rapariguês. Eu sou muito enamorado. É isso que bota pra mim. É isso que eu sou também. Me respeita, rapaz. Agora me deixaram que o seu HD... É, tá queimado. Se o seu HD é rodente... Que é isso, gente? Quanto tempo eu passei o peso aqui no próprio diretor? Que é tudo que eu sei se não. Você é muito malvado. Não tem louvinho. É isso, irmão? Rapaz, não quero aqui agora... Sim, o que mais? Entendi. Sem contato lá e diz. Eu... Não tenho nada contra ele, não. Eu não gosto dele. Não tenho nada contra ele, não. Não tenho nada contra ele. Não sei porque é... Não. Eu tô falando rapaz... É o que é isso, rapaz? Rapaz... Rapaz não disse o nome não, rapaz. Pra esse som sair do rádio não precisa falar do Itália. Sim, eu tô pra você falar mal. Só me eu falar mal. Sim, sim, meu ouvinte. O que você deseja meu ouvinte? Eu quero dizer que o outro aqui... Eu quero dizer que o outro aqui... Eu quero dizer que o outro aqui é o cara. O cara é eu. Sim, eu quero mudar aqui uma rapazinha pra o Chefe Paiano. O rádio é... A rádio se dá, né? Tá realizando aqui? Sim, tá... Me perturba do outro, Chefe Paiano. Me perturba do outro aqui. Sim, sim. Levanta o seu. Sim, você deseja meu ouvinte. Sim, meu ouvinte. Sim, meu ouvinte. Sim, meu ouvinte. O que você deseja? Mas acerto o que aí, rapaz? Acerto o que aí, aquele bicho aqui vai adinho, ó. Hã? Eu vou te falar aqui, ó. Se dá, fude com a merda. Eu, com o Matão Caroso. Dá, fude com a merda, eu gosto. Eu sou homem. Dá, fude com a merda. Eu, com o Matão Caroso. Bom ouvinte, bom ouvinte. Você não gosta do Caroso, não? Você não gosta do Caroso, não? Sim. Mas tá ficando na hora, viu? Vixe, não. Eu não quero nasce mulher. Eu não quero nasce com o homem, rapaz. Eu quero nascer com o mulher. Qualquer homenharia, se tinha homenharia, pode mudar. Pode falar comigo. Outro não vai com a homenharia, só vai com o homem. Não é homem de Deus. Eu sou muito é macho, meu. Eu sou o cara. O cara sou eu. Eu sou o cara. O cara sou aqui. Aqui é o cara. Na radiação não tem burra. Aqui é o homem. Aqui é o homem. O que? Como é a história, rapaz? Como é a história? Como é a história? Beijo. Rapaz! Aqui é um beijo. Aqui para todas as mulheres. Aqui um abraço. Para as mulheres. Aqui estou na história. Aqui um beijo. Aqui do mundo da radiação de burro. Para todos vocês. E para todos os programas. Quer mais? Aqui. 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 Aqui.